Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed em português, agora estou indo entregar um negócio aqui para o professor Aki. Ah, como está o velho Pokémon? Bem, parece que está crescendo cada vez mais ligado a você. Você parece ser um ótimo treinador Pokémon. O que? Você tem algo para mim? Peguei o papote para ele. Ah, isso é uma Pokébola personalizada. Ah, muito obrigado. Corote, vovô! Eu quase esqueci, por que você não me chamou? Ah, sim, eu tenho um pedido para vocês dois. Sobre a mesa, vocês podem ver minha nova invenção, a Pokédex. Ela registra dados dos Pokémons que você viu ou capturou. É uma super enciclopédia. Medíocre e Corote, estão... Medíocre e Corote, leve estas com vocês. E você tem uma Pokédex. Só olhando, você não obterá dados detalhados dos Pokémons. Você deve pegá-los para obter dados completos. Aqui estão algumas ferramentas de capturar Pokémon. Cinco Pokébolas. Quando um Pokémon Selvagem aparecer, é fácil. Basta jogar uma Pokébola para tentar capturá-lo. Mas isso nem sempre funciona. Um Pokémon Selvagem pode escapar. É preciso ter sorte. Quero que... Quero que façam um guia de todos os Pokémons no mundo. Esse foi meu sonho. Mas estou velho demais. Não posso mais realizar meu sonho. Peço a vocês que realizem meu sonho. Vamos, jovens. Esta é uma grande façanha para a história Pokémon. Certo, vovô. Deixe isso tudo comigo. Medíocre. Odeio dizer isso. Mas você não será necessário. Eu vou pedir um mapa geral à minha irmã. Vou falar para ela não te dar nenhum. Medíocre. Ah! Vixe. Depois de asso, nem se preocupa em tentar me seguir. Vixe. Peraí. Se eu falar com esse maluco, me dá alguma coisa? Acho que é no Gold que os malucos dão, né? Em algum momento, sim. Mas, enfim. A irmã dele está aqui. Agora eu vou pedir um mapinha para ela. Tá bom. Agora ela tem um mapa. Não que eu vá olhar muito para ele, mas... Às vezes eu olho, né? Qualquer ideia é para a mamãe. Agora vamos seguindo rumo a, sei lá, algum lugar. Na verdade, acho que eu tenho que passar o primeiro de Nasa ali, antes de... Ou se o Nasa é mais para cima. Eu não lembro, cara. Pior que eu não lembro nada desse Pokémon. Tem muito tempo que eu não jogo. Ih, tá queimado. Foi Burned. Vou tentar capturar ele, então. Não que eu vá usar, né? Porque eu não estou em mente usar PJ, não. Aliás, já tiveram muitas vezes que eu cheguei lá com a desgraça do... O Pidgeot para vencer a desgraça da Elite Forno. Fiz muito isso na minha infância, adolescência. Hoje em dia, já cansei muito de PJ. Cansei de você, querido. Epa, finalmente apareceu um Ratatá. Ratatá, é bicho solto. Vou tentar capturar ele. Ficou, agora eu tenho... Três Pokémons na minha Pokédex. Level 9. Pronto, peguei o Level 9. Agora eu estou... Mais tranquilo, né? E tem uns bicho lá para sacrificar. Caso apareça alguma coisa. Vou recarregar aqui rapidinho. Vou ver se dá para comprar Pokébola, né? Porque é bom ter. Assim, eu não estou com meta de capturar todos. Mas vou para capturar alguns. O que der, né, mano? O que aparecer, sei lá, mano. Mas tem muita coisa também que só dá para capturar se... Se eu estiver jogando a versão... Que, tipo, tem o FireRed de 151, se eu não me engano. Ah, para cá, para a esquerda, você segue o caminho aqui para... Qual o nome daquela parada? Victory Road. Também tem uns bichos ali interessantes. Vou ficar ali depois para pegar algumas paradas. Ei, Medíocre. Está pensando em ir para a Liga Pokémon? Esqueça. Provavelmente você não tem nem Insignia, certo? O Guardo não deixa passar sem elas. A propósito, você deixou o seu Pokémon mais forte? Ih, caraca. Nem sabia que ia batalhar. Está bem que eu recarreguei. E ele está com dois agora. Ih, fodeu, mano. Bom, pelo menos deixa ele pegando fogo. Pô, tomara que o... Qual o nome? O Esquerdo dele não tenha... Algum ataque de água ainda. Tomara muito. Vamos lá. Agora é que o Esquerdo primeiro, eu vou botar, então... Botar o Pidge. Só para levar a dano mesmo, ver como é que está a situação. Ah, e nem tem Sand Attack. É, tirou um micro, velho, pequititito dano, certo? Talvez ajude no futuro. Talvez dê para diminuir a defesa dele, vai ajudar, né? Parece que o Ratatá tem mó bundão, né, mano? Esses Pixels estranhos da porra. Eu acho que o Brazos não vai... Não vai dar bom, não. Uh, agora eu que gritei, caralho. Quem é um bravo agora, hein, babaca? Poxa, você teve sorte. Ganhei 144 dinheiros. Soube que a Liga Pokémon está cheia de treinadores fortes. Eu tenho que descobrir como ser melhor que eles. Você deveria parar de brincar e agir. Acabei de vencer você, seu babaca. Quem tem que parar de brincar é tu. Indico. Vou ver o que tem por aqui. Manque. Manque é bom, hein? Será que ele sobrevive ao Brazos? Não sobrevive. Manque foi pego. O nome dele vai ser... O nome dele vai ser... Noia Kaku. Ou Macaco Noia. É, ele eu vou... Eu vou treinar ele. Eu acho que vou ficar usando ele mesmo. É, agora eu vou ver o que mais tem por aqui, né, que às vezes tem mais bichos. Hum, tem Sparrow aqui, não sei. Eu estava quase desistindo de tentar pegar mais bichos por aqui. Uh! Desgraçado. É, eu capturava só mais ele mesmo e meteu o pé daqui. Ficou. Ele eu não vou parar não. Só quem... Será que tem alguma coisa pra cá, pra esse canto? Não deve ter não. Nem vou olhar. Também ainda falta muito pra eu realmente poder ir pra lá, então... É, eu caguei. Vou dar uma recuperadinha aqui e vou botar... Na verdade agora eu vou começar a treinar o Manque. O Manacaco. Vou botar ele pra cá e botar ele pra cá. E vou, não sei se eu guardo os outros, que eu não vou usar e vai ficar meio que confuso. Ah, tomar café era tudo que eu precisava pra começar o dia. Hum, o que é essa caixinha vermelha? Ah, então você está trabalhando na sua Pokédex. Então, deixe-me te dar um... Deixe-me dar um conselho. Sempre que você pegar um Pokémon, a Pokédex automaticamente atualiza os dados. Você não sabe como jogar um Pokémon? Acho que será melhor eu mostrar como é que é. Eu sei! Ganhei um Profit TV. Profit TV, sei lá. Se tiver algo que você não entendeu, assista a isso. Ele vai ensinar o básico pra ser um bom treinador Pokémon. Eu não quero ser bom, eu quero ser brabo. Opa! Ah não, esse ginásio aqui é o do Giovanni, que ele meteu o pé pra praticar crimes criminosos. É, agora eu vou... Ah! Agora eu estou ligado onde é que eu vou estar entrando. Ih, aqui eu acho que tem Midorina, Midoran. Desodorante. Vamos ver como é que o... O Macaco... Qual é a desenvoltura dele em batalha. Pô, ele vai levar pau, mano. Ou será que ele mata? Não vai matar não, eu acho que não. Matou na cagada. Muito na cagada. É só animal, né? Eu tinha que ter comprado os Potions. Não tenho Potions. Ou tenho? Não tenho Potions, não. Mas então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou estar entrando nessa desgraça aqui. E... Que tem uns negócios lá de planta e vários treinadores pra enfrentar. Então eu vou estar fazendo isso no próximo episódio. E pra quem tiver interesse aí, o safe vai estar na descrição pra download de onde eu cheguei até aqui. Então até o próximo vídeo. É nóis!